Mano, os cara é pica. Daí, hoje, eu sou assim, eu curto o Neymar. Então, tipo assim, eu curto o Neymar e falo, mano, da hora, tá vendo? Vou torcer pelo Neymar. Só que, mano, a seleção é bosta pra caralho. E também, tipo, mano, eu sou corintiano, mas não gosto do Tite. Então, tipo... Você não gosta do Tite? Não gosto do Tite. Caralho, eu sou São Paulino, eu gosto do Tite. Não gosto do Tite, né? Por que você não gosta? É muita gestão. É muito papo furado. É muita gestantibilidade. Merecimento. Gestantibilidade. Compromisso. Pô, vai tomar no cu. Não teve o jogo agora do Brasil e da Argentina? Foi. O maluco deu uma puta, deu uma cotovelada no cara do Brasil. Pai, você nem assistiu, foi ontem, não foi? Foi ontem? Foi ontem de ontem, né? Foi ontem. Mano, o cara deu uma puta cotovelada no jogador do Brasil. Não teve um jogador do Brasil pra ir lá quebrar ele. Pra ir lá chegar junto. Pra ir lá falar que porra é essa? Se fosse um Luiz Fabiano da vida? Ele ia ajudar na briga. Ele ia ajudar na briga. Entendeu? Ele ia ajudar na briga. Prefiro ajudar na briga que vai ter um pênalti. Entre bater o pênalti e ajudar meus companheiros na briga, eu escolhi ajudar na briga. Exatamente. O cara é muito antiprofissional, né? Eu adoro. Eu curti o Brasil quando era desse jeito. Entendi. Mano, cachaça, pagode, puta no Thiago. Era quando ganhava, né? Exatamente. Era quando ganhava, né? Não é por nada não. Exatamente. Não é por nada não, mas era quando ganhava. Quando que deixamos de ganhar? Se vê que em 2006 a gente... Não, se vê que em 2006 foi isso também. Eles proibiram. Foi, mas é porque os caras tinham acabado de ganhar. Ah, os caras... Ah, não, ganhamos. Nem precisa ganhar de novo. Pode ser. Os caras não quis ganhar de novo. Pode ser, pode ser. Os caras não quis. Mas em 2006... Se você olha no papel, você fala impossível que não ganhe. É, impossível. Mas os caras estavam mortos, né? É, já estava todo mundo meio que velho. Estava meio que velho. Só o Cacá que estava voando. É, o Cacá estava voando. Robinho também. Robinho? Robinho estava. Robinho estava. Cara, o Robinho era pica também, mano. Pica, Adriano. O Adriano estava voando. Adriano, nossa, verdade. O Adriano estava voando nessa época aí. Mas, parça, não foi. Não era pra ser também, né? Agora, 2014, zoado demais. 2018, agora a última, eu gostei de ver jogando. 2018 perdeu com respeito, né? Perdeu com respeito. Perdeu jogando. Perdeu jogando. Pá. Pá. Merecia, tipo, merecia. Um bate ali. Merecia alguma coisa, tá ligado? Você falava assim, não. Não merecia perder. Mas, assim, foi beleza que perdeu. Porque os caras também jogaram bem pra caralho. Era pra dar uma voadora no Lukaku. Pegar ele no double leg. Quebrar as pernas. Era pra pegar ele no... Pá. Era pra agarrar o Lukaku pelas pernas. Que não tinha como dar um carrinho nele. O cara é muito grande. Ele ia pular, viu? Aproveita que ele tem três, né? É, gruda na... Mano, gruda, double leg, pum, cai. Cartão amarelo ou vermelho. Ele já levanta... Mas não tomou o gol. Mas não tomou o gol, velho. Entendeu? Mas já estava um a zero naquele gol também. Não, essa aí, acho que foi a parte... Foi o contra-ataque, cara. Essa aí. Foi o segundo gol isso aí. Foi o segundo, porra. Mano, eu lembro. Fiquei mó triste, velho. Foi quem que foi o que os caras culpou? Foi o Fernandinho? O Fernandinho. Foi, né? Ah, mas é... Não vamos culpar ninguém, né, mano? Mas toda Copa tem um vilão. Todo mundo perde, parça. Toda Copa tem um vilão. Mas é o time inteiro que perde. Não é um cara só que perde, né? A não ser que seja um frango do caralho. Alguém que perdeu um gol. Tipo o Diego Souza, que perdeu aquele gol em cima do Cássio, filho da puta. O coração quase parou. Mano, como é que foi pra você aquele momento? Mano, aquela Libertadores do Corinthians, eu assisti quase inteira Cabulã na escola. Sério? É, porque eu estudava à noite. Então, quarta-feira, eu pulava o muro da escola, ia pra um bar lá, que ficavam uns caras da Gaviões assistindo, tá ligado? Aí, nossa, viado, nesse lance do Diego Souza, assim, mano, ficou... Nunca fez tanto silêncio, assim, no lugar que eu tava, tá ligado? Nem eu sozinho em casa fiz tanto silêncio do que naquela hora, na hora que o Alessandro chutou. Que nós... Porque, tipo assim, na câmera, tá o Alessandro, ele chuta, bate no Diego Souza e a bola corre. Só que, geralmente, a gente imagina que tem um zagueirão lá pra trás, tá ligado? Tinha ninguém. Na hora que a câmera fez, assim, que não tinha ninguém, só o Diego Souza e eu. E o Cassiel na massa. Mano, todo mundo gelou, assim, ficou todo mundo quieto, tá ligado? Só olhando, aquele momento. Demorou quantos anos, aquele momento, aquela corridinha dele? Parecia uma hora o bagulho. Parecia que tinha... É, parecia que ele tava em câmera lenta, chegando com dois nós. Nossa, fudeu de novo. Fudeu, fudeu, fudeu. Aí o Cassio, mano, defendeu, foi, tipo, um gol, mano. Gol. Foi um gol. Foi um gol, mano. Aí, nossa, quando o Paulinho fez o gol, aí todo mundo zaralhou, chutava o portão dos outros. Nossa, aquele Diego Souza... Ah, o quem fez o gol mesmo? O Romarinho? Mano, na final... Que gol do Romarinho? Na final, naquele jogo, eu lembro que eu conheci o Romarinho, porque ele tinha sido contratado do Bragantino, pro Corinthians. Aham. E, umas semanas antes, ele tinha feito dois gols no Palmeiras. Dois golaços. Ele entrou contra o Palmeiras e fez dois golaços. Aí ganhou o coração do Corinthians, né? Mas não de todos. Aham. Não de todos, tá ligado? Lógico. Porque, quando a gente tava lá no bar, eu falava, mano, coloca o Romarinho. Eu era o único que tava falando isso. Eu falava, mano, tem que colocar o Romarinho, porque eu vi ele jogando contra o Palmeiras. Aham. Falei, mano, ele vai entrar e esse moleque vai arregaçar. Aí, beleza, ele entrou. Quando ele tava pra entrar, os caras falavam, mano, que porra é essa? Vai colocar essa porta, esse Romarinho, não sei o quê? Eu confio, não sei o quê. Loucão. E ele fez. Loucão de Corinthians. E ele fez, tá ligado? Como é que foi? Foi o êxtase pra você, filho da sua vida? Você acha de futebol? Será que não foi, não? Mano. Mano, não foi, você acredita? Não foi? Não foi. O meu êxtase de futebol foi porque, assim, eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, tá ligado? Caralho, que chupão. Chupão. Eu tenho o quadro dele lá. Eu tenho o quadro dele lá também. Eu mamava ele. Chupão, chupão. Ele jogava no Real, tá ligado? A Real Madrid tava querendo na décima. É nada, jogava no Real o Cristiano Ronaldo. É, porra. O que era que ele jogou no Real? Nunca vi. Tô zoando, cara. Daí, jogava no Real. Os caras querendo ganhar lá a décima, lá a décima, lá da décima da Champions. Aham.